A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! Boa, Felipe! Boa! Boa, Felipe! Boa, Felipe! Boa! Boa, Felipe! Boa, Felipe! Boa, Felipe! Boa, Felipe! Boa, Felipe! Já vamos ao Sul? Boa, Felipe! Boa, Felipe! Fabem que mexeu na cabeça? Boa, Felipe! Boa, Felipe! A gente vai falar, tá, tá! Abre um momento! Abre um momento! Abre um momento! Abre um momento! Baixa o primeiro! Abre um momento! Aplausos Aplausos E vai se abrir, meu irmão! Vai ter uma chance, Felipe! Vai! É... 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 Boa! 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 Boa, Felipe! Boa! 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 Boa Felicidade!